Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o professor Rafael Marinho e vamos falar sobre o Barroco no Brasil, capítulo 8, página 4 do semana, ok? Bom, nós falamos anteriormente sobre o que era o Barroco, quais eram as características da contrarreforma protestante e tudo mais, ok? Eu falei um pouquinho, perdão, eu falei um pouquinho sobre o Barroco no Brasil na aula passada, mas bem por cima, tá? E agora nós vamos trabalhar exclusivamente Brasil, tá? O chamado Barroco Tardil, tá certo? Então, assim, vocês sabem que o Barroco vai chegar ao Brasil através dos portugueses, tá? Quando eles vieram pra cá, eles trouxeram a estética barroca, porém, porém, o que acontece? O Barroco na Europa já estava em declínio, já estava acabando, ok? Então, assim, é... Só que o que a gente tem que falar sobre isso? Essa coisinha aqui, o Barroco, tá? Barroco, Rococó, ele vai ser o quê? Ele vai ser a primeira tendência genuinamente nacional, ou seja, os artistas que aqui estavam aprenderam a técnica europeia, só que o que foi que eles fizeram? Eles colocaram características do povo brasileiro, tá? Indígenas, negros e tudo mais. A roupa também, no caso de Aleijadinho, que a gente vai... Eu vou tentar mostrar pra vocês aqui, tá? Então, vamos lá. O Barroco, ele vai chegar no Brasil pelos portugueses, como eu já falei, tá? Lá no século XVIII. Então, nesse período, nesse período, na Europa já não tinha mais, tá? Já era um neoclassicismo. Bom, em terras brasileiras, esse movimento teve a maior parte da sua produção dedicada à arte sacra, que é a base do Barroco, ok? Lá, o Barroco italiano e tudo mais. Com diferenças de estilo pra cada região, tá certo? Então, tudo vai ser chamado Barroco rico e o Barroco pobre, tá? Rico nas regiões, como a gente vai ver aqui, que tiveram, por exemplo, cana-de-açúcar, veios de ouro, capital do Brasil, e pobre, aonde você não tinha esse tipo de extrativismo, ok? Muito bem. Algumas obras e centros históricos, como, por exemplo, lá em Minas Gerais, se tu fores parar pra pensar, a cidade velha aqui, ela é toda feita em molde barroco. As ruas pequenas, em sinuosidade, tá certo? Então, vamos lá. Algumas obras e centros históricos foram tombados. O que é a questão do tombado, tombamento? É você não poder destruir, não poder modificar, tá? Então, quem é que pode fazer isso aqui no Brasil? O IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. E a mando de quem? Principalmente, a Unesco, a União das Nações Unidas, tá? Muito bem. Então, olha só. Lá na página 64, tem três questões. Do mesmo jeito que eu pedi na aula passada, tá? Tu vais fazer. E enviar essas questões e as atividades, porque são as pontuações que você tem de atividade. Muito bem. No Brasil, principalmente nas regiões Nordeste e Sudeste, há vários centros históricos com igrejas, fontes, esculturas e pinturas no estilo barroco. São exemplos os centros de Olinda, Pernambuco, Ouro Preto, Minas Gerais, Salvador, Bahia e Tiradentes, Minas Gerais. Você conhece alguma cidade que tem uma parte histórica barroca? Eu já te dei o spoiler. Qual? Eu já te dei o spoiler. Se tu errares... Segunda. A imagem de abertura retrata um dos doze profetas criados pelo artista Aleijadinho para o santuário do senhor Bom Jesus de Matosinhos, localizado em Congonhas do Campo, Minas Gerais. O que você conhece sobre Aleijadinho? O mestre do barroco brasileiro. Tu pode fazer uma pequena pesquisa para falar sobre ele, tá? Terceira. A principal construção arquitetônica do barroco brasileiro foram as igrejas. Isso a gente já falou lá em cima, tá? Já comentou na aula passada, no que eu expliquei agora, tá? É... Você já entrou em uma igreja barroca no Brasil? Se a resposta for sim, como foi essa experiência? Gente, vamos lá. Tem aqui no estado, três igrejas, duas. Duas em Belém e uma em cima, ok? A igreja de Pedra de Vigia, ela é barroca. Você já deve ter entrado ou não. Aqui em Belém... Aqui não. Ou talvez aqui em Belém. Aqui para Águas Lindas. Em Belém, você vai ter a igreja das Mercês, nosso céu das Mercês. Lá na frente da estação das Docas, pela parte de trás da alfândega, ok? E você vai ter o quê? Você vai ter a capela da Ordem Terceira da Igreja do Carmo. Então, aqui no estado, são esses locais que são genuinamente barrocos, ok? Se você foi... Como é que foi a experiência? O que você achou lá das imagens de roca, por exemplo? Muito bem. Vamos lá. Já falei para vocês, né? Tu vai trabalhar aqui, quando chega o barroco, um barroco tardio, tá? Todo barroco aqui, esse barroco tardio, ele vai ser dedicado à arte sacra. E você vai ter os estilos regionais que foram... ... que vai entender e mostrar esse barroco de uma maneira única. E você vem com a questão dos patrimônios da humanidade, ok? Então, os tombamentos, como eu falei para ti, tá? Muito bem. Então, vamos lá. Barroco em terras brasileiras, tá? Então, basicamente, vem toda a ideia lá do barroco na Itália, barroco na Europa, tá? Então, é a ideia da contrarreforma protestante, aonde ele vai fazer o quê? Porque ele vai tentar expandir a religião católica nas colônias europeias, tá? Portuguesas, espanholas, italianas. Muito bem. Então, quem é que vem trazendo essa questão da religião para o Brasil, tá? Os padres jesuítas que, através da talha doce, ensinavam os indígenas a esculpire madeira. E assim, eles catequizavam os indígenas também. Tirando eles do selvagem e entrando para a questão do quê? Da religião europeia católica, eurocêntrica, ok? Então, toda essa ideia de você ensinar a talhar, ensinar uma profissão, o que que os indígenas fizeram? Eles pegaram a temática, eles pegaram a temática europeia, tá? Que é a religião católica, não sei o quê e tudo mais, com as roupas europeias. Porém, a forma das pessoas, dos personagens, ele não vai lembrar os europeus. Ele vai lembrar os indígenas e negros, ok? Então, para cada região do Brasil, você vai ter uma forma de representar essa miscigenação, tranquilo? Então, assim, eu falei para vocês, vai ter essa divisão entre o barroco rico e o barroco pobre. As regiões onde houveram veios de ouro, onde era a capital, então, por exemplo, Minas Gerais. Minas Gerais, próximo da região de ouro preto, você tinha a extração de ouro, ok? Pernambuco, cana-de-açúcar, tá certo? Bahia e Rio de Janeiro foram as capitais do Brasil. Primeiro a Bahia, certo? Salvador. E depois passou a ser o Rio de Janeiro. Então, principalmente nessas quatro sesmarias, ok? Nessas três sesmarias e em Minas Gerais, por conta do ouro, é que o barroco foi extremamente esplendoroso, importante, principal. Mas tu podes trabalhar São Paulo, por exemplo. São Paulo, ele trabalhou a parte pobre do barroco, tá? São Vicente, a própria vila de São Paulo, tá certo? Que vai trabalhar essa parte do barroco pobre. Uma das coisas mais importantes da questão da talha é a ideia da arquitetura barroca, tá? Então, a arquitetura barroca, ela vai ser a característica mais importante, principalmente no Nordeste, tá? Aonde? Na capital do país, que era Salvador, tá? Então, aqui você vai ter o que, por exemplo? Vou pegar uma colinha aqui, rapidão. É a igreja de São Francisco de Assis, tá certo? Em Salvador. No livro de vocês, tá mostrando o interior dela. Lembra que eu falei pra ti que a igreja de Santo Alexandre, ela tinha o altar com folhas de ouro? Pois é, no livro de vocês, depois pra quem não tiver, a gente escaneia. Você tem uma imagem do interior, do interior da igreja, todo feito em ouro, tá certo? Outro local, deixa eu abrir aqui, tá aqui, ó. Aqui é a frente da igreja, certo? De São Francisco de Assis. Muito bem. Em Olinda, você vai ter o quê? O ciclo da cana-de-açúcar. Então, aqui você também vai ter um barroco, aqui no Monastério de São Benedito, por exemplo, extremamente rico, extremamente grandioso, tá? Então, aqui também, no Monastério, você vai ter essa ideia do quê? Essa ideia dos altares feitos de ouro, das imagens particulares, tá certo? Então, um outro local também, acredito que eu não tenha colocado aqui, é, tá certo? Então, Minas Gerais, mais em específico, a cidade de ouro preto, Bom, como eu estava comentando, né? Então, ouro preto, ouro preto, ele vai ser o quê? A principal cidade mineira, aonde você vai ter o quê? O barroco rico, tá? Então, ouro preto, ele vai ser uma cidade com uma arquitetura e obras de aleijadinho, tá? Ou Antônio Francisco Lisboa, tá? Aleijadinho por quê? Porque, como ele tinha lepra, a mão dele foi carcomida, foi comida, e ele amarrava pincéis nos punhos, tá certo? Então, assim, Então, dentro dessas obras de aleijadinho, dentro da escultura, da pintura, da arquitetura de aleijadinho, tá? Perdão, você vai ter o quê? Igrejas barrocas, aonde ele talhava no frontão, ou seja, na parte... Ou seja, cenas, ok? Mais pra frente, a gente vai ver o quê? Que existe um santuário, tá? Deixa eu pegar o nome rapidinho. Do santuário do Senhor Bom Jesus de Matosinhos, que ele vai talhar toda a paixão de Cristo, ok? Então, vamos lá. Tem um trabalho pra vocês, lá na página 67, que ele se chama Heranças Visuais Barrocas, tá? Então, vamos lá. Eu vou ler pra vocês e vou explicar o que vocês vão fazer. A obra Secalanto Provoca Maremoto, de Adriana Varejão, criada especialmente para o espaço que ocupa no Instituto Inhotim, em Brumadinho, Minas Gerais, promove o diálogo entre a pintura, a escultura e a arquitetura. Adriana Varejão traz referências históricas e culturais que se relacionam com as manifestações barrocas, a tradição de azulejaria portuguesa e o processo de colonização do Brasil. Os anjos e as ondas agitadas formam um painel com imensos azulejos que muitas vezes estão dispostos de forma desencontrada e aleatória, tá? Aí vem a imagem aqui, tá? Toda aleatória, com questão das ondas. A artista contemporânea Adriana Varejão tomou alguns materiais que reconstroem heranças visuais barrocas, por exemplo, os azulejos portugueses, para apresentar uma nova forma de olhar o passado, reconstruindo a história de violência não revelada nas narrativas de nosso tempo da colônia. Escrevam o texto e o que vai ver ações e sensações ao compreender o processo de criação, a temática e a visualidade das obras de Adriana Varejão, tá? Então aqui, baseado no que ela explicou, vocês vão pesquisar essa ideia do secalanto, como é, o que que contava a história e vão comentar com relação a como o Brasil foi colonizado. Tranquilo? E tudo isso, e tudo isso, né, é... através da obra dela, através dela pegar e trabalhar esse desencontro de azulejos, tá? Falando em azulejos, falando em azulejos, eu vou criar um trabalho pra vocês aonde vocês vão criar um azulejo português, tá? Vou escrever, vou lhe dar e vamos ter mais umas duas semanas pra fazer, tá? Muito bem, entenderam? É a questão da herança visual barroca, então, o que que aquele secalanto provoca maremoto quis dizer, tá? Tá? tchau, Muito bem, vamos lá. Então, na segunda parte agora da nossa aula, falando em específico do Aleijadinho e do Mestre Ataíde. Também tem o Mestre Piranga, que nós falamos na aula passada, tá? Então, vamos lá. Dentro do barroco brasileiro, esses dois são os principais, tá? Na parte da pintura e na parte da escultura e arquitetura, tá certo? Então, vamos lá. Existiram diversos artistas barrocos com diversas visualidades, com diversas formas de pensar. Porém, os mais importantes são o Mestre Ataíde e o Aleijadinho, pela importância deles no local onde estavam, tá? Esses outros artistas, como o Mestre Piranga, por exemplo, eles faziam parte do barroco pobre, tá certo? Então, Mestre Ataíde, tá? Ele trabalhou muito a ideia do trompe-lei, tá? O que é o trompe-lei? É uma técnica de... As igrejas para dar a ilusão de que o teto abriria e, a partir disso, o céu entrasse dentro da igreja. Por quê? Porque o barroco em si, ele deixava o homem pequeno, como eu falei para vocês, deixava o homem pequeno com relação à religião, ok? Muito bem. O Mestre Ataíde, ele vai ter referência na pintura rococó, ou seja, na pintura decorativa mais alegre dentro dos espaços, tá certo? Então, olha só. Outra coisa. Lembra que eu falei do trompe-lei? Pois é, ele vai se utilizar da perspectiva e também de uma inventividade magética. Olha aqui, a imagem novamente. Então, a perspectiva na questão dos... Deixa eu botar aqui. Das colunas, ok? E a imagética na ideia de pensar, de imaginar, por exemplo, Nossa Senhora rodeada de anjos, descendo a terra, ok? Muito bem. Aqui, lembra que eu falei para vocês que a obra barroca brasileira, ela vai ter algumas particularidades, algumas singularidades? Pois bem, o Mestre Ataíde, ele vai trabalhar nas obras, na visualidade da imagética, raízes étnicas brasileiras. Então, vai trabalhar o indígena, o português, europeu no caso, e o africano dentro da mesma obra, tá? Retratando em suas obras traços da miscigenação racial em santos e anjos. Então, essa mistura, essa forma de pensar, ela vai se dar nos anjos e nos santos. Tranquilo? Ele não vai utilizar das cores do barroco, que era o azul, o dourado, o branco, tá certo? Ele vai usar cores vivas, o verde, o vermelho, para dar o quê? Para dar um clima menos áustreo, menos sério nas pinturas, tá certo? Menos dolorido, tá certo? E aí Então, tudo aqui na questão do Mestre Ataíde vai ser o quê? Vai ter cores leves, para mostrar essa felicidade em trabalhar com a questão da religião, tá certo? Muito bem, Aleijadinho, ele foi o auge da expressividade, ele foi o melhor artista barroco dentro da escultura e da arquitetura, tá? Mas, em específico, da escultura onde ele é mais reconhecido, tá? Então, como não podia, como não podia, não tinha como trazer o mármore, o granito para cá, para trabalhar que eram o que os escultores europeus faziam, O que é que ele usou? A pedra, a pedra, a pedra e a madeira, tá certo? Porque foi a técnica trabalhada pelos jesuítas, tranquilo? Então, assim, o próprio Aleijadinho, ele também vai ter um código expressivo, também vai ter uma forma de representar a sociedade, a obra barroca, através de características próprias. Então, todas as esculturas do Aleijadinho têm características iguais, como, por exemplo, olhos grandes, corpos, longilíneos, ou seja, magros, magrelos, expressões dramáticas e a habilidade natalha. Por quê? Quando ele vai trabalhar essa questão dramática, eu falei para vocês na aula passada sobre a chamada teatralidade barroca. O que é, voltando, o que é a teatralidade barroca? É você, a partir de uma imagem estática, saber o que aconteceu antes e o que vai acontecer depois, ok? Então, olha só. Aqui embaixo, eu tenho os doze profetas, tá? Eu tenho a imagem dos doze profetas. Então, aqui é uma das cenas da paixão de Cristo, ok? A flagelação de Cristo. Então, se tu parar para perceber, aqui, botas, por exemplo, a roupa dos centuriões, das pessoas, lembram o quê? Os mineiros, tá? Os homens que trabalhavam nas Minas Gerais, ok? Então, aqui, vem essa ideia do quê? Da paixão de Cristo. Lá em... Vou pegar aqui a colinha. Santuário do Senhor Bom Jesus de Matosinhos, tá? Então, a questão do barroco, no caso, como eu falei para vocês, ela vai trabalhar essa questão da religião. Na Europa, já estava em declínio. Estava nascendo o chamado neoclassicismo. A gente vai ver isso mais tarde, tá? No Brasil, o barroco, como eu já disse, ele chegou de forma tardia, ele chegou de forma atrasada. Tanto é que a própria cidade de Belém, que foi descoberta em 1616, ela foi já descoberta, a cidade velha foi construída nos moldes de um barroco defasado, tá? De um barroco atrasado, tá certo? Então, vamos lá. Checagem. Bora? Como vocês estão tendo algumas dúvidas, eu vou explicar logo aqui no vídeo a questão da checagem, do Sua Vez, e principalmente o segundo olhar, que é o que eu preciso que vocês, com a máxima rapidez, me enviem, tá certo? Então, vamos lá. Primeira do checagem. Página 69. Leia o trecho de um texto que fala sobre a importância do espaço da igreja para o movimento barroco. O espaço da igreja, além de ser um espaço social, era, portanto, o espaço do divino, ou da representação do divino por excelência. Neste espaço, anjos e santos confluem de todas as direções ao ritmo de uma melodia barroca contínua, com um genuíno intuito de abençoar o fiel. Não é à toa que as igrejas barrocas chocam o visual... No entanto, envolve o espectador pela beleza e riqueza de suas cores e formas. Até o mais ingênuo dos espectadores, ainda que alheio a detalhes do local, terá a sensação de estar sendo observado, Pois, a sensação que o discurso sagrado destes espaços nos traz é de que, continuamente... Descreva as características das igrejas barrocas brasileiras, relacionando-as com as argumentações apresentadas no texto Sobre a relevância do espaço religioso para o movimento. Então, como eram as igrejas? Por que elas foram feitas daquela maneira? Qual é a importância delas para o movimento? Segunda, tem uma obra de Aleijadim, chamada São Jorge. Aleijadim foi reconhecido como um mestre da escultura barroca e rococó, Criando obras muito expressivas com materiais presentes em seu ambiente, E valorizando a mistura de etnias na constituição da população brasileira, Apecie, observando as proporções corporais, a expressividade, as dos detalhes escultóricos. Analise a imagem e redija um texto com seus apontamentos. Então, por que ele vai retratar a imagem? Vocês vão ver no livro, tá? Por que ele vai retratar a imagem desse jeito? De que maneira ele retratou o rosto, a altura, a roupa, tá certo? Sua vez. Vocês não estão me entregando sua vez. Vocês precisam me entregar. Primeira, página 70. O teto das igrejas barrocas brasileiras é ornado de pinturas detalhadas que criam um grande impacto visual. Observe como a pintura parece ampliar a construção ao abrir o céu do teto da igreja e a maneira como a cena é retratada em grande escala apresenta carga dramática, teatralidade barroca. Imagine como seria criar um afresco para o teto do seu quarto. Qual seria o tema? As cores e a cena representada. Separe seus materiais de desenho e crie uma folha a três. Um estudo inspirado nos afrescos dos tetos barrocos e rococós para o teto do seu dormitório. Primeiro de tudo, o A3 é o quê? Dois aquáticos com meio centímetro de cola. Muito bem. Então, eu preciso que vocês façam esse estudo. E o que você quer no teto do seu quarto? Me mostra aí, tá? Segunda, pesquise imagens de obras de aleijadinho observando as formas escultóricas, as características expressivas do artista e os materiais utilizados. Escolha uma escultura para apreciar com maior atenção e crie uma produção tridimensional. Tendo a obra selecionada como ponto de partida, escolha um ou mais elementos da escultura para investigar como a cor, o tema, a modelagem do rosto, entre outros. Selecione o material que irá usar, argila, massinha de modelar, material reutilizável, papel, entre outros. Solte a sua imaginação e trabalhe a modelagem em torno de toda a peça. Então, aqui vocês vão fazer uma pequena escultura de 20 centímetros, tá? 20, 25 centímetros. Pode ser com argila, tá certo? Tem no líder, tem em casa de jardinário. E no arame colocar argila, tá certo? Trabalhe o material que vocês quiserem. De 20 a 25 centímetros. Quando mandarem a foto, coloquem uma régua do lado, ok? Terceira. A arte barroca e rococó brasileira é representada por inúmeras obras espalhadas por diversas cidades e estados do país. Escolha uma obra barroca, arquitetura, pintura, escultura, para pesquisar e analisar suas características. Faça um registro de sua pesquisa apontando as fontes, a época de criação da obra, a autoria e sua localização. Insira imagens do objeto artístico escolhido e descreva suas observações, sensações e reflexões ao observá-lo. Gente, é uma pesquisa simples, tá? Não precisa capa, não precisa de muita coisa. Pode fazer no celular, pode fazer no Word. Me envia para o e-mail, tá? Duvidasartes, arroba, altlook.com Segundo olhar. Primeiro. O barroco desenvolveu-se graças a um contexto histórico conturbado da igreja e tinha como objetivo modificar o cenário que se instaurava na Europa. A partir de 2016. Identifique e explique qual era o contexto histórico que provocou a origem da igreja. O que é que o barroco vai ser criado? Qual é a base para ele ser criado, tá? Lembra do outro nome que ele tem. Segunda. A escultura O Êxtase de Santa Teresa de Bernini, mármore, 1645 a 1652, é uma obra-prima da arte barroca italiana e foi reproduzida no tema anterior, na página 58. Aprecie a obra de Bernini com base nos estudos feitos e redija um texto identificando as características barrocas e expondo suas observações e percepções sobre a escultura. Então, o que é que vocês vão fazer? Peraí. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a estátua lá na página 58 e nela vocês vão identificar os elementos barrocos, tá certo? Terceira questão. O barroco no Brasil passou por um processo de abrasileiramento que consistiu na apreensão das proposições artísticas europeias adaptadas à realidade local. Explique algumas mudanças realizadas pelos artistas brasileiros na incorporação e na transformação da arte barroca. Qual é a característica da arte brasileira barroca? Nós falamos aqui rapidinho, tá? Quarta questão. A pintura de Manuel da Costa Taíde, no teto da igreja de São Francisco, de Assis, é uma obra-prima do maior mestre da pintura rococó mineira. Aprecie novamente a obra-prima reproduzida na página 68, observando as cores utilizadas, as formas e o tratamento das figuras humanas. Faça um comentário analisando os elementos e expondo a sua percepção sobre a obra. Então, aquela que eu expliquei, que Maria desce, não sei o que e tudo mais, é o que tu vai explicar, tá certo? Então, aqui eu me despeço de vocês, tá? Salam Aleikum. Fiquem bem.